Música Controlando as cordas, espalhando o mal Óculos vermelho, chama infernal Destinado a ser um deus imortal Tô, 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 Flamingo Um demônio celestial Meu pai era idiota, minha vida arruinou Deixou de ser o nobre mundial Tô, tudo mais raro, o poder do mundo Era um dragão celestial Eu fui do topo pro fundo do poço Nós perdemos tudo, graças ao meu pai A vida de luxo deixou pra trás As minhas riquezas não tenho mais Assim que o bem que judeu Escolhendo pelo céu, tá no México, me O meu pai enlouqueceu Eu vou a vida vermelha pra qualquer solite Vive sendo perseguido Isso é o que meu pai escolheu Por sua culpa me amar Morrei Não tem perdão pra trair Minha família é tão guixó E pra quem me causa o dó O destino é amor O homem tem uma arma E foi com ela que eu me vinguei Meu próprio pai matei Me tornei Controlando as cordas, espalhando o mal Óculos vermelho, chama infernal Um rei destinado a ser um deus imortado Tô, 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 tô Flamingo Um demônio celestial Essa é a família do Quixote Sou superior a qualquer um só porque é nascido Coração sem noção, meu irmão Porque teve que entrar no meu caminho Você não tem coragem de apertar o gatilho A diferença é sinosa que você é bom e eu sou mal Por ter pedido pra mim, fugindo com um lau Não preciso nem minha força pra barrer luz da face e da terra Porque eu sei que vocês são vermes Transformando todos de dez rosa em brinquedos Controlando todos como marionetes Eu que fiz o rei dessa cidade Atacar os inocentes, manipulando seu povo Rendo contrapando as cordas Estou fabricando roupa do teu tesouro Sentado no seu trono Não tem perdão pra trair Minha família é tão guixó O lau me desabia Meu destino é a morte Ter a vida eterna Eu tenho o poder de destruir tudo E acabar com esse mundo Controlando as cordas, espalhando o mar Colóculos vermelho, chama infernal Destinado a ser um deus imortável Flamingo, o demônio celeste Sete minutos Nerd O berço alimentou a minha loucura Isso me fez um demônio perfeito Meu destino alimentou minha fúria E eles me chamam de mal suprema Chapéu de palha, sinto o poder da gaiola Com despertada a fruta Tudo se transforma em conta Porque o rei dessa cidade sou eu Em menos de uma hora pode dizer adeus Quando a gente luta a gaiola e colheu Metade da cidade já desapareceu Aqui no Conquistador O demônio interno que eu despertei Quatro trancos de me vazio sempre serei Controlando as cordas, espalhando o mar Colóculos vermelho, chama infernal Destinado a ser um deus imortável Flamingo, o demônio celeste E eles estão E é E é Sete minutos Ah Nerd Não sei não hein, tá com cara de que não segue ainda os sete minutos nas nossas redes sociais Segue lá, voa Arroba 7mcoficial Quando eu era criança essa história começou Só pensava em lutar com espadas Então uma garota mais forte desse dojo Se prepara e vai ser derrotada Mas não importa o quanto eu tente ou o quanto eu treine Quina sempre vence Eu perdi duas mil vezes Não vai ficar assim Eu vou treinar muito Mete pra mim Onde não vai ser o maior espadachim do mundo Por que teve que ser assim? Porque o que aconteceu? É quando a morrer Mas a gente prometeu E eu sei que sua alma ainda me pinta espada Carrego ela comigo Porque agora que vocês se forem Tenho que realizar esse sonho por nós dois Não aceito morrer enquanto eu não realizar meu sonho Meu nome é Luba Sur, e eu juro Hoje eu aceito o maior espadagem do mundo Não aceito morrer, por eu não realizar meus sonhos Meu nome é Luba Sur, e eu juro Hoje eu aceito o maior espadagem do mundo Eu vou do estilo três espadas, rodando esse mar azul Eu quero um caçador de pilhas, te amarrado numa cruz Que minha vida foi mudada, com esse mão que é de luz E entrei pro bando do chapéu de paz Eu me deixo meus amigos, sabem o que eu vou dar contigo Eu corto, não importa o inimigo, todo mundo sabe disso Eu sou minha carcasa, machucada, mesmo assim eu te vejo Minhas espadas são pesadas, pois carregam Sentimento, expondo esse tipo Eu fiz a fim, me enral, que o dia de gavião Sua nome nasce de medo de pão, por é o meu coração E aí me perguntam assim, eu vou regoar E a minha resposta é não Porque sinto que estou levando um pouco para trás As promessas que eu fiz terão sido em vão Lágrimas escorrem no meu rosto Eu fui derrotado de novo Dessa vez eu não morri por pouco Então estou tão distante do sonho Uh, você pode me ouvir Eu tenho algo a dizer pra ti Capitão, eu prometo pra você Eu posso morrer, mas nunca mais eu vou perder Não aceito morrer, então não realizar a noção Não, 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 não Tu, por, sonho E eu, judei Judei, 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 judei O maior espadagem do mundo Eu, oh, é, oh, eu te mandou E eu, judei, judei, judei Eu, judei, judei O maior espadagem do mundo Se inscreva no meu segundo canal de rap e anime Link na descrição essa música é nóis uma vez levi foi jogar futebol e acabou chutando o chão a terra gira até hoje não há contestação porque cê tá ligado que levi é um cara bravo já fumou tanto que quem pegou câncer foi o próprio cigarro uma vez levi faltou dois dias de aula e não há ninguém que implique com isso hoje esses dias são conhecido como o famoso sábado e domingo levi não fica agitado a gripe que fica doente eles chamam o levi de protoperico eminem levi sempre vai ganhar no jogo do empalpa levi escreveu esse rap e deu copia pro cantar o levi não toma mel ele é como uma adêma estrela vê o levi e é ela quem deseja é tão brabo que consegue dividir o número zero o amor encarou levi desde então o amor é cego se o levi tivesse aqui o corona não existia um soldado não pode morrer sem antes dar sentido a vida decidiram construir as muralhas até o fim mas nós sabemos que é pra proteger os titãs do levi o levi é vida o cara é muito rica ninguém reenclamaria se fosse o protagonista olha que coisa linda termina apaixonadinha a pergunta é quem não fica quando ele faz chacina o levi não engorda a gordura foge dele ele chutou uma pedra e hoje ela se chama lua não existe um no fim e esse cara não esteve o ep pode acabar mas o levi continua a palavra capitão leva o título de levi levi não fica pesado o pesado fica levi um cara foi assaltar o levi a derrota obteve porque o próprio levi levou a carteira dele elogio por dia assumir a rotina a morte nem tenta senão ela morreria ele não usa relógio ele define as horas se olhar o passado o levi é a própria história o anime acaba mas o levi não tem fim porque um cara desse não vai deixar de existir se você gostou mano deixa o like aí compartilha com alguém pra babá o levi o levi é vida